Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o que se temia em Brasília aconteceu, começou a acontecer. Todo mundo está falando nos jornais, nos noticiários do rádio e da televisão, nos 28 deputados processados que votaram contra juízes e procuradores. Mas todo mundo está esquecendo que deve ter aí entre 150 e 200 com medo do que está para vir com a delação e a leniência do fim do mundo, da Odebrecht, que vai morrer ali com 6 bilhões e 700 milhões de reais. Olha que é dinheiro, hein? Mas em 20 anos, em pagamentos suaves de 20 anos. Dizem que a coisa vem de Fernando Henrique até Temer. Palácio do Planalto treme, Congresso Nacional treme. O governo e a oposição não dormem mais. Só dorme hoje no Brasil quem não tem nenhum rabo de palha preso. Mesmo assim, gente assim como eu, já não dorme mais porque a insônia vem da crise da qual fala Denise. A crise econômica é pesada. Então, cuidado. Até terça. Direto ao assunto em pé.